Se você busca emagrecimento ou se você busca hipertrofia, qualquer melhora que seja, você tem preguiça de ir na academia ou de se manter numa dieta adequada, como é que você faz? Vamos lá, me responde aí, só esse ano, tá? Só esse ano, quantas vezes você já começou e parou na academia ou na dieta? Ó, eu te garanto que pelo menos umas três vezes, principalmente na dieta, na dificuldade de se manter por um longo período, né? Eu tô aqui pra te dar duas notícias, uma boa e a outra ruim. E eu vou começar pela notícia ruim, tá? Você faz parte da maior massa das pessoas que começam e não dão continuidade. Eu vou te explicar o porquê e como que você vai resolver isso, tá legal? Sabe qual que é o maior problema? Você desiste daquelas atividades que vão te levar pro emagrecimento ou pra hipertrofia antes mesmo daquilo se tornar um hábito. E leva mais ou menos três meses pra você tornar aquilo um hábito, entende? E você passar a fazer aquilo no automático e dar continuidade sempre. E eu vou te contar um segredo, ó. Você sabe porquê que as academias fecham geralmente um plano anual? Porque elas sabem que você vai desistir antes da hora. E geralmente, entre idas e vindas, você vai frequentar em média quatro meses de academia ao longo do ano. Ou seja, você vai pagar doze meses e vai frequentar apenas quatro. Você tá dando pra academia mais de seis meses, entende? Olha, eu falo isso porque eu já trabalhei muito tempo, durante sete anos, dentro de academia. E eu via isso com os meus próprios olhos. As pessoas geralmente vão naquele período ali que começa a esquentar um pouco, chegando perto do verão. Às vezes um mês, dois meses antes do verão, querendo melhorar um pouquinho o corpo. Aí logo que começa a esfriar um pouco, as pessoas somem da academia. E depois voltam de novo. Então as academias sabem disso. Por isso até elas oferecem promoções durante o mês de inverno, por exemplo. Aí você pode estar aí se perguntando, né? Mas vixe, mas como será que é a diferença dessas mínimas pessoas que conseguem dar continuidade, fazer jus aí aos doze meses de uso de uma academia, e das outras que começam e param, começam e param e nunca têm resultados? Qual que é a diferença desse pessoal? E sabe o que é o mais engraçado disso tudo? As pessoas às vezes têm o mesmo treinador, o mesmo personal, às vezes a mesma dieta, às vezes, ou mesmo nutricionista, a mesma academia, o mesmo tudo. Mas algumas conseguem dar continuidade e outras não. E eu vou te explicar o porquê e como que você vai fazer isso exatamente agora. Sabe qual que é o segredo das pessoas que conseguem ir pra frente e a outras não? Ficam um pouco amarradas ou desistem? É basicamente isso aqui, ó. Cabeça. Eu vou te ensinar agora como é que você vai sair daqui de baixo e subir, melhorando todos os aspectos aí que hoje te incomodam. Então olha só, te incomoda, por exemplo, ser fora de forma? Ou te incomoda ser doente ou perceber que isso pode te levar a uma doença? Te incomoda a preguiça? Te incomoda isso? Te incomoda a baixa autoestima? Ou então a vergonha, né? De, sei lá, de ir pra praia às vezes usar uma sunga, usar um biquíni? Isso te incomoda? Isso te incomoda um vídeo pra você. E eu vou pedir antes de continuar aqui pra você, ó. Curte aí esse vídeo porque tem muito conteúdo ainda pra você assistir. Toda terça-feira vai ter um vídeo novo. Então curte aí, se inscreve no canal que você vai receber todos os vídeos, tá legal? E se você não viu o último ainda, ó, do abdômen, você vai ter o acesso ao link no final desse vídeo, combinado? Agora voltando aqui no vídeo, que tal se você levar sua vida daqui, lá pra cima? Não sei qual é o seu objetivo, mas é, por exemplo, ficar mais em forma, é ficar mais saudável, é ficar mais disposto, é se sentir mais confiante, com mais autoestima? Então se liga só nas dicas que eu vou te passar pra você colocar em prática agora. Então a notícia boa é essa, é que tem solução e, ó, você pode estar agindo por impulso, atrás de uma recompensa imediata. Então vamos lá, você tá de repente numa padaria, e aí você viu um brigadeiro lá, super gostoso, ou se você não é do doce, você viu uma pizza, e aí você fica naquela como, não como, como, não como, e acaba optando em comer aquilo, porque você quer um prazer momentâneo. Além de ser um prazer, é um prazer pra agora, pra você saciar sua vontade agora, nesse exato momento. Mas aí o que que difere, então, essa pessoa que come e a pessoa que deixa de comer, ou se abstém, né, por alguns momentos? Essa pessoa também busca prazer, só que ela busca um prazer maior. As pessoas que conseguem se segurar, sabe aquelas pessoas determinadas, que você olha e fala, pô, como é que ela consegue resistir a isso? Só que a diferença nessas pessoas tá que elas buscam também um prazer, assim como você busca, só que elas buscam um prazer muito, muito, muito maior do que comer um simples brigadeiro, ou comer uma simples pizza. É um prazer maior e um prazer futuro, que lá na frente elas vão olhar, vão ver que tiveram resultados, e aquilo vai gerar uma sensação de bem-estar tão grande, sabe? Quando as pessoas passarem a elogiar elas, falar, nossa, como você emagreceu, você tá diferente, você tá mais bonito, o que que aconteceu? Você tá mais confiante? Nossa, os médicos olharam os seus exames e falam, pô, você tá de parabéns, desse jeito você vai viver até os 90 anos, entende? Esse prazer é muito maior. Sabe de uma coisa, se você sentir esse prazer, uma vezinha que seja, se você conseguir isso, eu tenho certeza que a sensação vai ser tão boa, que nunca mais você vai querer abandonar isso, você vai ficar dependente, porque é um prazer também, então todo prazer, prazer é prazer, o prazer é a mesma coisa, o que muda é se você quer um prazer imediato e pequeno, ou se você quer um prazer maior e futuro, mas pra isso você precisa às vezes abdicar de algumas coisas aqui, momentâneas, entende isso? E se você por algum motivo se recusa a entender isso, sabe qual que vai ser a sua justificativa? Você vai falar assim, ah, eu vou comer sim, sabe? Porque a gente vive uma vez só na vida, a gente tem que aproveitar a vida, e o que que uma coisa tem a ver com a outra? Você pode aproveitar a vida e deixar de comer essas coisas, ou comer de vez em quando. Então, sei lá, pra cada 10 oportunidades que você tiver, quantas que você consegue se dê? Por exemplo, você foi almoçar e de repente a sua amiga odeou pro brigadeiro, foi comer, você vai entrar na vibe ou não, você consegue se segurar ou você vai ceder? Aquele amigo que te ligou, chamou você pra tomar uma cerveja no meio da semana, você vai ceder a isso ou não? Eu não tô falando que é pra você ceder ou não, é simplesmente pra você organizar essa ideia e saber se conter mais do que aceitar essas propostas que vão te tirar do caminho. Então, pra cada 10 você tem que se segurar, pelo menos em 7, tá? Pra você conseguir aí alcançar o seu objetivo. Você quer ver outro exemplo? Por acaso você se deparou com uma situação dessa e você falar, eu vou beber, eu vou comer hoje, amanhã eu volto pra dieta, amanhã eu queimo tudo isso na academia. E aí chega amanhã, o que que você faz? Não faz nada com aquilo, você vai prorrogar pra semana que vem, aquilo vai virar um círculo vicioso. É como se o seu cérebro ele ganhasse. 1 a 0 pro seu cérebro quando acontece isso, entendeu? Então você tem que sempre que tentar tá ganhando do seu cérebro. Lembra que eu falei de cada 10, você tem que ganhar 7 dele pra você conseguir impor respeito, pra você conseguir comandar ele, não deixar o teu cérebro, as suas emoções te comandarem. Você consegue perceber? Se você perceber, entender e aplicar isso, eu tenho certeza que você vai passar a ter resultados muito mais positivos. Tá, e se você for uma pessoa que tem uma vida social muito agitada, você fala, é impossível eu deixar de ir nesses encontros. Não tem problema, você vai tentar mandar no seu cérebro mesmo indo nos encontros. E como que você vai fazer isso? É só você pensar, se eu for, então. Você vai pensar no se e no então. Então, por exemplo, seus amigos te chamaram pra tomar uma cerveja. Tá, se eu for, então eu vou tomar duas cervejas. E pronto, você tem que comandar ele dessa maneira. Então você vai numa festa, você sabe que lá vai ter cachorro quente. Você adora cachorro quente. Aí você vai colocar, se eu for, eu vou comer apenas dois cachorros quentes, entende? Então você conseguiu mandar no seu comportamento, mesmo numa situação que você fica comprometido ali na saia justa. Agora, se o seu problema não é a questão alimentar, ou é, e também é a preguiça, você vai aprender agora como é que você pode lidar um pouco com a preguiça. Se liga só nas dicas da Malu, que vai te ajudar exatamente nesse ponto. Falando em preguiça, imagina você aí, deitado na sua cama, olha pela janela, a chuva caindo. Aí você pensa, ah, ir na academia hoje? Pra quê? Eu vou mais a ficar aqui na minha casa mesmo, fazendo vários nadas, que eu ganho mais. Só que, se você ceder a isso, você acaba deixando o seu cérebro comandar a sua vida só pela emoção, pela busca do prazer imediato. E não por um prazer maior futuro, consegue entender? Então, você enxerga somente as recompensas imediatas, que você consegue no agora. O que eu consigo agora? O que eu quero agora? Eu quero deitar e dormir mais um pouquinho, porque é muito mais gostoso. E o meu corpo? E a minha saúde? Ah, deixa pra amanhã, deixa pra depois, aliás, deixa pra segunda que vem, porque hoje já é terça-feira, já era. Isso te gera culpa no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, e por vezes, gera depressão, gera insatisfação, a sensação de impotência, de fracasso. E você não é um fracassado, de jeito nenhum. Você só não tá conseguindo organizar os seus pensamentos de maneira a concretizar os seus objetivos. Um dos meus trabalhos como coach é te ensinar técnicas pra utilizar a parte mais racional do seu cérebro. E assim fazer você enxergar mais as recompensas que você vai receber no futuro. Por exemplo, se olhar no espelho e se amar, parar de dizer pros outros que não gostam de ir pra praia, porque, na verdade, você tem vergonha, ter mais disposição pro trabalho, pra brincar com seu filho, pra tudo. E o trabalho do coach é esse. Coach não prescreve dieta, não prescreve treino. O coach te ajuda a alcançar os seus objetivos. Quer uma dica de como começar? Estabeleça metas que te desafiem. Faça o seu cérebro vislumbrar outras possibilidades de sentir prazer. Eu vou te dar um exemplo. Você gosta de viajar? Já aconteceu com você de estar num lugar muito legal, que você visitou um monte de coisa, e no final do dia você se deu conta de que nem comeu direito? É isso que eu quero que você sinta. Quando você, então, parar de enxergar a comida como sua única fonte de prazer, você vai passar a se alimentar bem, a se manter firme nos treinos, sem dor, sem sofrimento, e não enxergando isso como uma obrigação, mas como uma parte incrível da sua vida. Pra gente fechar esse vídeo aqui, vai ficar como dever de casa pra você trocar isso aqui, ó. Troca, é pra trocar da sua cabeça. Vou tentar por vou fazer. Nada de tentar, não. Você vai fazer, senão você vai ficar acostumado. Você vai achar que tentar já tá bom e você tem que fazer. E também você vai trocar o não é pra mim pelo é pra mim. É pra você, por que não? Se todo mundo consegue, se tem alguém no mundo que consegue, por que que você não todos tem as mesmas 24 horas que você? Então a dica final que fica é troca isso aqui, mude sua cabeça, e você com certeza vai conseguir chegar onde você quiser. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.